É possível largar tudo em prol de um sonho? A família Schurman provou que sim. E essas histórias, as histórias das aventuras da família Schurman, estão no novo livro, Em Busca de um Sonho, 20 Anos de Aventura da Família Schurman, pela Editora Record. É sobre esse livro que o Sempre um Papo tem o prazer de convidar Vilfredo e Heloísa Schurman. Por favor. Boa noite. Boa noite. 22 anos de história em alto mar. Tem muita história, não é? Vamos contar um pouquinho? Podemos começar, não é? Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês e levá-los nesse curto espaço de tempo para navegar conosco. Já são 22 anos que estamos navegando aí pelo mundo. Foram duas circunnavegações, 54 países e nove territórios. E digo para vocês, com muito, muito orgulho, sempre levando a nossa bandeira brasileira. E vocês deverão perguntar, puxa vida, não é? Vilfredo, Heloísa, Gero, desde pequenos, navegadores, exímios navegadores, nada disso. Nós começamos em 1974, com 25 anos. Morávamos em Florianópolis, no centro da cidade. Nunca tínhamos entrado num barco à vela. E recebemos um convite para passar uma semana no Caribe. Vou confessar para vocês que eu nunca tinha saído do Brasil. Para mim foi assim, uma experiência fora de série. E quando nós chegamos lá no Caribe, em São Tomas, que eu olhei pela janelinha do avião assim, eu vi aquele azul do mar profundo, aquela ilha toda verde, as praias de areias brancas, aquilo me fascinou. Bem, saímos do avião, tinha um fusquinho à nossa disposição, e uma pousada, até tínhamos uma pousada, fomos para a pousada. No primeiro dia, nós demos uma volta na ilha, a ilha pequena. No segundo dia, nós fomos à praia, como qualquer turista. E no terceiro dia, nós estamos caminhando assim, de mão dada, na orla, cheio de barcos, eram veleiros, lanchas. E eu olhei, e passou um veleiro, um catamarã, e passou com umas dez pessoas. Estava escrito Deschardes, um veleiro de turistas. Aí eu olhei para aquilo, e falei para a Heloísa, poxa Heloísa, que tal a gente dar uma volta no veleiro? Quando eu falei isso, os olhos de Heloísa brilharam. Heloísa é carioca, e ela se viu o Fredo, lá no arpoador, pequena, e eu olhava lá, aqueles veleiros, navegando, eu sempre tive um sonho, de dar uma volta no veleiro. E eu assim, puxa, se é seu sonho, para mim é uma aventura. Vamos lá perguntar. Aí foi uma companhia de charte, eles disseram, olha, é Deschardes, e hoje não dá mais. Mas amanhã, vocês vêm aqui. Eu digo, não, então marca aí, bota na lista aí, para a gente participar, amanhã, dessa navegada. Não, não tem problema, é baixa estação. Aí nós fomos para o hotel, para a pousada, e ficamos pensando, naquela navegada, naquele negócio. E assim, sabe uma coisa, Heloísa? Esse negócio de chegar lá, bem em cima da hora, vamos chegar às sete horas da manhã, para não perder a vaga. Nossa, sete horas da manhã no Caribe, vocês imaginam, nem o padeiro, nem o leiteiro tinha chegado. Bem, tomamos um chá de cadeira, ficamos lá, a cidade esperando. Aí chegou, o pessoal chegou, aquele negócio, ficava muito espantado, porque nós já estávamos com as nossas mochilinhas ali, o primeiro da fila. Aí nós entramos, o catamarã saiu a motor, sem as velas. Aí foi para o meio da Bahia, lá no meio da Bahia, foram colocadas as velas, e de repente, para os motores. E o barco começa a deslizar, deslizar, assim, um silêncio. Gente, aquilo foi amor à primeira vista. foi uma coisa, uma loucura. Bem, o dia sim foi espetacular. E no último dia, no happy hour, olhando aqueles barcos tudo na Bahia, eu confidenciei bem baixinho no ouvido da Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Bem, voltamos para Florianópolis, primeira coisa, saímos do centro da cidade e fomos buscar um local para um aprendizado. nós fomos para uma vila de pescadores, que é Santo Antônio de Lisboa, mas hoje já é um bairro de Florianópolis. Porque com os pescadores é que nós íamos aprender a arte de conhecer o mar, nós íamos aprender realmente a navegar, a pescar. E o menino de 15 anos nos ensinou a navegar. E foi um negócio, a gente navegava com um barco de três lugares, sem motor, sem cabine, sem nada. Seis metros. Seis metros. Quando o barco adernava assim, a gente pensava que ia cair tudo dentro da água, foi tudo o início. E assim foi. Claro, depois, com o nosso sonho, nós fomos para a Marinha, eu não tinha GPS naquela época, tinha que navegar por sextante, aprendemos a navegar por sextante. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu conosco. Tem um amigo que fazia regatas com barco. E uma vez nós chegando, ele olhou para a gente e disse, e sabiam mais ou menos da nossa história. Ele disse, Wilfredo, você acha que dando essa voltinha de barco, aí você vai aprender muito? E assim, por quê? Eu estou errado? Ele disse, não, você não está errado. Mas para você aprender, primeiro você tem que ser safo. Quando ele falou a palavra safo, eu não entendia, eu não conhecia, eu fiquei com um olho desse tamanho. Safo, na área náutica, é ser rápido, ser flexível, tomar decisões rápidas. Eu falei, ah, interessante. E o que eu tenho que fazer? Você tem que participar de uma regata. Assim, regata? Como que é regata? Aí ele ensinou, mais ou menos, e fez assim, um desafio, não é? Para nós. Domingo tem uma regata, que tal vocês participarem? Eu olhei para a Luísa, nós vamos participar. Gente, fomos participar dessa regata no domingo. Foi uma vergonha. O primeiro lugar passou nove vezes da gente, como na Fórmula 1. E tem o equipamento, que é a parte móvel da vela, que chama, a parte é retranca, um equipamento que se chama burro. E tinha muito vento. E o primeiro lugar passava, querendo nos ajudar, e ele dizia, caça o burro. Mas eu não escutava o caça. Eu assim, desgraçado. Eu não sei velejar, mas burro eu não sou. E assim foi todo o início. Claro, depois nós fomos evoluindo, evoluindo, e participamos aqui, num campeonato aqui em Brasília, no Clube Naval, o Campeonato Brasileiro. E assim foi. E aí, com esse início de sonho, nós marcamos uma data. Porque todo sonho tem que ter uma data. Porque se você não marcar aquela data, o tempo vai passando, e você vai fazendo outras coisas, e deixa de realizar o sonho. Aí marcamos uma data quando o nosso filho era pequeno, o David, nosso segundo filho, engatinhando. Aí nós falamos, o dia que o David fizer dez anos, nós vamos sair para aquela viagem que nós havíamos pensado e já planejado durante esse tempo. Bom, só que nós não olhamos no calendário, e o dia que o David fez dez anos, quando nós já estávamos com tudo preparado para sair, era sexta-feira, 13. E marinheiro, é muito supersticioso. Nós saímos dia 14. Bom, aí saímos, vocês não imaginam, dez anos de preparação com os filhos que nós saímos, o Viorrom com sete, o David com dez, e o Pierre com 15. E o nosso planejamento era passar dois, três anos navegando, a grande preocupação, a nossa, assim, principal preocupação era com o estudo dos meninos, tirar os filhos do colégio há 22 anos atrás, sem internet, sem estudo à distância, realmente era preciso mais coragem até de que sair para o mar. Mas isso nós fizemos, fizemos uma pesquisa, colocamos os meninos numa escola por correspondência e começamos a dar aula para eles. O mais estranho é que além de pais e professores, as nossas funções mudaram, os passeiamos a ser professores. Então, aula de matemática, viu Fredo, economista, acostumado a lidar com pessoas nos bancos, nas empresas e tal, dava aula de matemática e aí gritava. E o David diz, matemática agora chama-se mategritma, é a hora que o pai grita na matemática. E assim, a nossa vida mudou completamente, passamos a navegar e nós tínhamos esse planejamento de passar 2, 3 anos e nós passamos 10 anos no mar. Foi a vez também dos nossos filhos saírem, o Pierre com 18 anos saiu, desembarcou na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, foi estudar administração, o David com 16 anos desembarcou na Nova Zelândia estudar cinema e o filho mais novo, o Vioran, fez os 10 anos conosco e lógico, depois de 10 anos navegando, ele se tornou windsurfista profissional. ele resolveu correr o mundo com seus próprios patrocinadores, que é a profissão e a paixão da vida dele. Bom, lógico, depois de toda essa mudança de vida, nós pensávamos em continuar vivendo no mar e do mar. E aí, começamos a pensar à medida que nós navegávamos, nós trabalhávamos, escrevíamos artigos para as revistas americanas, as revistas inglesas e jornais brasileiros, ganhávamos dinheiro também trazendo amigos para navegar conosco, que a gente chamava de amigos pagantes, eles vinham, navegavam conosco, eram amigos que ajudavam financeiramente. E assim, passaram os 10 anos e nós já começamos a pensar em continuar essa vida. Foi quando nós lemos a história de Fernão de Magalhães, o grande navegador que em 1519 saiu com cinco naus e fez a volta ao mundo. E foi aí inspirado na história dele que nós resolvemos continuar navegando, refazendo a história de Magalhães. Bom, chegamos de volta ao Brasil depois de 10 anos, a família falou, agora vocês vão viver numa casa e ficar sossegado. Aí dizem, não, agora nós vamos planejar a segunda viagem. E assim, nós passamos 3 anos planejando e saímos na segunda viagem. Nesse meio tempo também, nós adotamos uma menina chamada Cat, que se tornou a nossa nova marinheira. Nós a adotamos, ela tinha 3 anos e com 5 anos ela partiu conosco. E nós passamos 2 anos e meio numa viagem totalmente nova, inovadora, com essa coisa chamada internet, transmitindo diretamente, passando para as pessoas em vez de esperar 10 anos para mostrar o que a gente fazia, mostrando todo mês. Era o programa de televisão, acompanhamento com 2.500 escolas nos Estados Unidos, 500 escolas no Brasil, transmitindo direto. Então, foi assim uma mudança total. Mas, ao mesmo tempo, nós unimos o trabalho e o prazer de velejar. E aí fizemos a viagem desses 2 anos e meio, voltamos para as comemorações dos 500 anos do Brasil. Só para complementar, Heloísa, nessa viagem, nessa última, nós desenvolvemos um programa educacional em nível internacional, ensinando a matemática através da navegação, história, geografia, literatura. e a gente começou com algumas escolas no Brasil e nós fizemos um contato com uma entidade americana com 2.500 escolas. E nós não imaginávamos que a coisa ia crescer tão rápido. E a Unesco indicou o nosso site como ferramenta educacional. E, gente, nós tivemos 44 países acompanhando. Nós tínhamos intranet dentro do barco, cada um na sua cabine com o seu laptop. Foram 35 milhões de page view, entendo que nós tivemos. Eram uma loucura, 39.560 e-mails, para vocês terem uma ideia. E a coisa foi muito, foi muito interativa, porque nós temos uma equipe de 11 pessoas em terra, eram pedagogos que recebiam todo esse material em 10 minutos, já estavam para o mundo inteiro. Então, para complementar a Luísa, foi assim uma viagem até uma ousadia, porque naquela época a internet estava iniciando em 96, 97, e a gente queria transmitir via satélite e transmitirmos. Naquela época, inclusive, uma das coisas mais caras para nós era a transmissão via satélite. Nós tínhamos um planejamento financeiro, 180 mil dólares só de transmissão via satélite. Que diferença hoje. Que diferença hoje. Cada foto que nós transmitimos por satélite era 100 dólares. No meio da viagem descobriu um software francês que baixou para 30 dólares. Então, todas as inovações que nós vivemos, todas as aventuras, nós fomos, por exemplo, a Patagônia nessa segunda viagem, fizemos a rota toda, fomos até a Europa. Então, passamos assim, dois anos e meio velejando. Agora, de todos esses lugares, de tudo que nos move a fazer essas viagens, o sonho, o principal é que a gente para nos lugares, conhecem, nós conhecemos as pessoas e as culturas. E é isso que nos enriquece. A natureza é maravilhosa em todos os lugares. Se a gente está na Patagônia, tem neve, tem os glaciares, se a gente está na Ilha do Pacífico, aquele mar azul. Mas são as culturas que realmente fazem com que o nosso coração bata mais rápido. De chegar num porto, descobrir gente que ainda fazem dois anos que não viu uma pessoa de fora. E estranhava. As crianças choravam. Eles olhavam para o Wilfredo. Eu, como tenho já uma corzinha morena, ainda passava. Mas eles, as crianças pequenas olhavam para o Wilfredo. Morriam de medo do Wilfredo. E nós tivemos situações assim, que a gente teve inusitadas, diferentes. E nós vamos contar aqui uma situação bem diferente. Eu vou contar para vocês. Nós tivemos numa ilha chamada o Grupo de Vanuato, o Aguipélago de Vanuato. Hoje, inclusive, considerado pelo Instituto de Felicidade como uma das ilhas mais felizes do mundo. E realmente eles são. Não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem televisão, não tem imposto de renda, não tem internet, não tem que pagar a luz, não tem que pagar imposto. Então, eles são um povo mais feliz. Mas, quando nós chegamos lá, são 82 ilhas, 102 dialetos. Imagina, o norte da ilha, às vezes, não fala com o sul da ilha, porque os dialetos são completamente diferentes. E, quando nós chegamos lá, nós fomos visitar na ilha de Tana, numa das ilhas, uma tribo que era uma tribo de pessoas que eram mais baixas. Quer dizer, qualquer pessoa mais baixa que eu já considero pigmeu. Aí diz assim, era uma tribo de pigmeus. E elas estavam todas sentadas lá e, como a gente não conseguia se comunicar, veio um guia que veio conosco e começou a conversar e traduzir. E elas começaram a perguntar para mim. Ela disse, você é boa esposa? Eu falei, sou. Aí, elas perguntaram, seu marido é bom, marido? Eu digo, é. Aí, o guia me perguntava, ele é bom de cama? Eu falei, é. E elas começaram a perguntar, você gosta muito do seu marido? Gosto. Você é boa cozinheira? E começaram. E, de repente, uma delas falou e disse, por que você tem os seus dentes todos? E, de repente, olhando para as mulheres, algumas delas escondiam a boca quando riam e as outras que sorriam com dois dentes da frente faltando. Aí, elas me explicaram, ela disse, bom, o seu marido agora teria que fazer uma cerimônia que é comum da tribo, o costume da tribo. Aí, eu falei, ah, é, qual é? O marido, quando tem uma boa esposa, ele tem o direito de pegar uma pedra e, numa cerimônia especial, arrancar os dois dentes da frente da sua mulher. Aí, eu olhei para elas e eu falei, prefiro esconder a minha boca. E o Wilfredo se abaixou para pegar uma pedra na hora. Eu falei, não, não vem com ideias. E isso é apenas uma das, assim, dos casos que a gente teve a oportunidade de vivenciar. E o Wilfredo vai contar para vocês sobre Samoa também. É, uma das coisas que nós fizemos quando chegamos no local, nós estudamos muito, não só em termos da história do local, mas até em idiomas. um exemplo, Polinésia Francesa, Iorana Maeva, a gente chegava, falava isso para eles, bom dia, tudo bem? Nossa, o pessoal vinha de braços abertos e isso quebra o gelo, é muito interessante, sempre um presentinho, um presentinho, entende, para o chefe da tribo. Então, isso é importante em qualquer lugar. Bem, nós chegamos em Samoa e Samoa, o que nós fazíamos também? Além de ler, eu e Luísa, quatro horas, cinco horas da manhã, íamos para o mercado, para a Feira Livre, ali que nós íamos conhecer as verdadeiras histórias dos locais, onde os livros não contam, certas coisas. E fomos para lá. E Samoa é gozado, porque Samoa tem gordura e formosura, quanto mais gordo é um homem, mais atraente para as mulheres. e eles usam sempre a canga. E nós estávamos lá na feira e tal, e aí eu perguntei, nós queríamos fazer uma filmagem, para vocês terem uma ideia, nós fazemos três horas de filmagem para cinco minutos de Fantástico, só para vocês terem uma ideia, tudo em filme, porque a gente íamos fazer um longa-metragem que vai, dia 16 de março, vai estar em todos os cinemas brasileiros. E aí eu perguntei, olha, nós queríamos, existe alguém aqui nessa ilha, que é uma ilha enorme, tinha mais ou menos uns quase 100 quilômetros, existe assim, uma vila que vive como seus ancestrais e tal. Aí ele olhou para mim, falava um pouquinho de inglês, disse, existe, do outro lado da ilha, eu disse, puxa vida, então a gente vai de barco. Ele disse, não, de barco não dá para ir. Eu disse, por quê? Não, porque é no meio da ilha, o senhor não tem acesso para o barco. E como que eu faço? O senhor tem que alugar uma coisa, é isso que ele falou. assim, uma coisa, como assim? O senhor vai ver. E lá fui, vamos lá ver a coisa. Não era nem jipe, nem carro, era uma coisa cortada no meio, uma roda pequena na frente, outra grande atrás, e aquilo se balançava, tudo, e nós, trepados em cima daquela coisa, e lá íamos nós, em cada vila, passávamos por uma vila, e era uma coisa, quando viam, as pessoas, vinham na vila, todas em cima do carro, aquela coisa, e aí a gente, já tinha uma técnica, deixava o pessoal até se acalmar, e depois começávamos a filmar, fazendo as filmagens. E passamos por uma outra vila e achamos estranho, não tinha quase ninguém, só uma senhora, vi duas senhoras correndo com uma esteira na mão, um outro senhor de canga preta, um outro passou de canga preta também, mas estava bem em um silêncio, e aí eu perguntei para um jovem, perguntei, o que é que houve na ilha? Ele disse, Matai dead, Matai é chefe, chefe morreu. Eu disse, nossa, a gente tinha lido a história, é bem diferente do ocidente, lá, quando você morre, vai para um outro lugar, muito melhor, eles fazem trocas, de comida, a mulher, tessa esteira durante a vida toda, depois dá de presente, e quando é um chefe, é mudança, uma coisa assim espetacular. E eu olhei para aquilo e disse, Heloísa, deixa essa coisa aí, e tinha uma casa, e ele me falou, olha, lá estão reunidos todos os chefes, eu disse, deixa essa coisa ligada aí, que eu vou botar um pariô, uma canga, eu tinha uma canga preta, mas tinha umas bolas alaranjadas, dava para disfarçar um pouco, e coloquei um colar de conchas, muito bonito, que um chefe polinésio tinha me dado, da polinésia francesa, coloquei aquilo e fui, em direção a essa casa, ela era toda aberta, toda de palha, toda aberta em redor, e todos estavam sentados, em posição de yoga, e lá fui eu, bem devagarinho, assim, meio ressabiado, e tal, e quando eu cheguei na metade, que faltava mais ou menos uns 30 metros, eu escuto uma pessoa, entende, discursar, mas o discurso é de guerreiro, e eu assim, nossa, será que eu não estou entrando numa fria, vou ou não vou, fiquei aqui no negócio, aí eu voltei, eu voltei um pouco, aí ele disse, tudo bem, tudo bem, peguei, e fui. Quando eu estou chegando perto, essa pessoa que estava discursando, estava de costas para mim, e as outras pessoas começaram a olhar para mim, e de repente ele se virou, e olhou para mim de cima a baixo, e perguntou rispidamente, o que eu estava fazendo ali? Eu falei que eu estava vindo com a minha família, ele cortou e disse, de onde que você é? Eu assim, sou do Brasil, ele franziu a testa e não se localizou, aí eu complementei, dizendo que eu estava vindo do outro lado do mundo, com a minha família, num barco à vela, e queria levar toda essa cultura deles, os costumes, para o meu povo conhecer. Ele entendeu, ele falava um pouquinho de inglês, olhou de cima a baixo e disse, sit down, senta aqui, e lá fui eu. Ele estava na minha frente, e eu me lembrei que um chefe polinésico tinha me dito, nunca passa na frente do chefe, que é uma falta grave por aqui. Aí eu peguei, olhei, e tinha um semicírculo na frente, que tem as pessoas sentadas, e tinha uma vaga. E eu digo, bem, eu vou me emboletar naquela vaga. No momento que eu sentei, gente, começou uma gritaria. E aaa, e aaa, eu pensei que era o fim, eu pensei que viesse no meu pescoço, ia para o caldeirão, alguma coisa ia acontecer. Eu olhava lá do carro, ele com aqueles olhinhos, assim, assustados. Eu olhava, se dava para pular, correr e tal, mas não teve jeito. Nossa, aí naquele negócio, naquela confusão, de repente, essa pessoa se levanta, que depois nós soubemos que era um chefe, o Leota, e começa a discursar. A gente sabia um bom dia, uma boa tarde, alguma coisa, mas não sabia um discurso, de um samuano, ele grita, Brasil. Aí eu entendia tudo. E aí, Gente, na terceira vez que ele falou Brasil, ele parou, olhou para mim, e todos, todos eles, assim, para mim. E olhava. A minha adrenalina estava lá em cima, não sabia onde nem colocar minhas mãos, não sabia o que fazer. E ficava olhando, eu olhava, eu ficava olhando e tal, e ele sentou do meu lado, porque a vaga era dele, ele que era o chefe, e eu sentei no meu lado, e ele sentou do meu lado, e eu perguntei para ele, baixinho, o que que houve? Ele, assim, para mim, você fez a falta mais grave, que você podia fazer. Eu, assim, falta grave? É. Você sentou, no meio de dois chefes, você quebrou, todos esses, aqui na frente, são chefes, você quebrou um elo de energia, de centenários de anos, que vai de família a família, você jamais podia fazer isso. Aí eu falei, eu não sabia. Ele, assim, eu sei que você não sabia, mas você estava vestido igualzinho a nós. E eu falei que você era um grande chefe no Brasil, e que as energias iriam fluir, a vida toda, não iam quebrar. Bem, a gente poderia falar a noite toda aqui, mas a gente também, nós queremos, conversar depois com vocês, né, a Heloisa também quer falar, quer falar mais alguma coisa, porque só eu que falo. Não, de jeito e maneira nenhuma. E dessas viagens, depois que nós voltamos, em 2004, nós fizemos uma terceira viagem, aí dessa vez na costa brasileira, saímos de Florianópolis, até o último porto, que nós havíamos passado há 20 anos atrás, que foi em Fortaleza. E dessa maneira também, os nossos filhos foram revendo aquele Brasil, de 20 anos atrás, e a nossa filha Ketia foi conhecendo um pouco do Brasil. E nós encontramos os nossos amigos, vimos as mudanças nesse Brasil, e uma das coisas, assim, que a gente nota muito, é que, infelizmente, por mais que o Brasil, assim, as pessoas estão começando com essa consciência ecológica, há uma degradação muito grande, há uma poluição muito grande na nossa costa brasileira. plástico, lugares que você atravessa, assim, com muito lixo, e isso nos entristeceu bastante. Nós temos, em Santa Catarina, um Instituto Ketia Sherman de Preservação e Educação Ambiental, que funciona desde 1997, porque a nossa preocupação é com o nosso fundo do quintal. Afinal, é lá que a gente nada, se diverte, mergulha, e é onde a gente, né, é a nossa estrada, que o barco nos leva aos lugares. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho, porque a nossa preocupação com a natureza, num total, é muito grande, mas com o oceano, é muito maior. Interessante, uma parte que eu li no livro, é como é que foi contar para a família que vocês iam largar tudo e vir a dar para o mar. Olha, não foi fácil, porque nós falávamos, mas não contávamos assim, ah, vocês estão estudando navegação? É, porque a gente vai sair para navegar, e nós fazíamos viagem para a Argentina e voltarmos. O dia foi no Natal de 1983, reunimos a família toda e tal, e aí tomamos a coragem de contar. Nós já estávamos com tudo preparado, prontinho, era só mudar para o barco ali em abril. E aí nós falamos, quando nós falamos, viu, Freda até, ficou assim nervoso para dizer, olha, nós queremos dizer que nós vamos sair para viajar, mas antes de falar assim, que era para o barco, né? Ah, é, vamos sair para viajar, é, vamos sair para viajar, mas nós vamos sair para viajar para dar a volta ao mundo no barco à vela. Nossa, mão na cabeça, todo mundo desesperado, todo mundo olhando, vocês são loucos, e as crianças, como vocês vão fazer, vão levar juntos? E realmente, houve muita oposição, todo mundo achou que era uma loucura, que éramos irresponsáveis, que não ia dar certo, e que nós íamos virar vagabundos no mar. Nós íamos largar a nossa profissão, eu tinha uma escola que já tinha tido mais de mil alunos, 32 professores, um curso em inglês, viu, Fredo é economista, né, então, ele prestava assessoria para diversas empresas, então, nós íamos largar aquela vida aos 35 anos, segura, que todo mundo, uma casa, que 400 metros quadrados, mudava para um barco de 40 metros quadrados. Foi um desacerto, todo mundo foi contra, mas o sonho era nosso, a gente só dizia, o sonho é nosso, e nós vamos realizar o nosso sonho. Quando a gente pensa em família Churma, a gente acha que é uma família de golfinhos, e que nasceu no fundo do mar, né? Agora, vocês não tinham nenhum contato, não sabiam navegar, até que tiveram essa ideia. Como é que foi essa preparação que durou 10 anos? Não, nós não sabíamos navegar, eu sou carioca, quer dizer, foi ali criada na beira da praia, e Vilfredo, apesar de nascer em Florianópolis, foi criada em Blumenau. Mas, como eu falei, a gente evoluiu muito, foram 10 anos de aprendizado, isso foi muito bacana, nós participamos de várias regatas, no Brasil, depois no exterior, no embarcação de oceano, nós fomos duas vezes campeão brasileiro, e isso foi um aprendizado, mas sempre com aquele foco, sempre com foco de, o que nós queríamos mesmo, era dar a volta ao mundo, mas para isso, você tem que se preparar, a gente sempre diz, a gente tem que se preparar em terra para sair para o mar, e é verdade, muitas vezes hoje, com muita facilidade de equipamento, GPS, o pessoal sai para o mar, e não tem nem ideia de que muitas vezes o mar, recentemente, três meses atrás, eu trazendo o barco, a Heloeda não estava, de Santa Catarina até Santos, pegamos 115 km por hora de vento, bem perto de Peruíbe, a 20 milhas da costa, um vento assim, fortíssimo, entende, é a primeira vez que peguei um vento tão forte, e aí, no simpósito de segurança na Marinha, que nós sempre ministramos palestra, nós falamos, olha gente, vocês, muitos de vocês, saem com um barquinho de alumínio, e às vezes, entra um vento desse, e para isso, precisa estar olhando, meteorologia, preparado, então, essa preparação foi importante, você falou, para e passo, todas as coisas, ou seja, Heloísa foi para o hospital, entende, fazer curso de primeiro socorro, eu fui para o dentista, fazer curso de primeiro socorro, se acontecesse alguma coisa, e ela quebrou um dente com a ameixa, e eu fui lá consertar, e com os filhos todos me ajudando, e tal, então, isso dá mais segurança nisso para a gente, ou seja, em termos de, principalmente de você, no momento de uma dificuldade, o treinamento, uma vez, gente, eu me joguei no mar, sem ninguém saber, quase ficou, quase fiquei, foram 30 minutos para me resgatar, mas era isso que eu queria saber, se nós temos condições ou não, olha, realmente, parecia barata tonta, ninguém sabia o que fazer, ainda bem que ele nada bem, viu gente? fiquei tranquilo, eu estava muito longe da costa também, senão eu ia nadando para a costa, mas aí, depois, começamos a fazer treinamento, direto, deu meu mar, e aí, em 5 minutos, a gente fazia o resgate, cada um com a sua função, porque isso é importante, um olha a pessoa que caiu no mar, o outro, entende, congela a posição de GPS, para saber a posição, latitude e longitude, e o restante vão fazer as manobras, isso, hoje, nós sempre fizemos esse treinamento, e é fundamental. A partir de agora, quem quiser fazer perguntas, manifestar, temos dois microfones nas laterais, então é só pedir, que as pessoas sigam até o microfone, começar, seu nome? Eu sou o Paulo, Oi Paulo, eu já fui em Vanuatu também, e gostei muito do povo lá, e como eu fui, num cruzeiro até Vanuatu, teve um jogo de bola, entre os locais e a gente, e no final, todo mundo achava, que eu era um local, jogando, para o time do barco, porque todo mundo era branco, australiano, mas bom, velejar, a gente sempre pensa no mar, no céu, nas ilhas, tudo muito bonito, mas me conta um pouco sobre a história, do tempo, da meteorologia, que vocês sofreram muito, que a gente sempre pensa, que é sempre, mil maravilhas, mil maravilhas, mar de brigadeiro, e aí vai, mar de almirante, mar de almirante, me conta uma história, de um dos piores momentos, assim, enfrentando o clima. Olha, o momento mais difícil, que nós passamos, foi, você morou na Austrália, morou, nós estávamos na Nova Zelândia, no inverno, e saímos, entende, para, não era boa época, mas nós estávamos fazendo manutenção, do barco, e tivemos que sair no inverno. E eu, Heloísa e eu, somos radioamadores, e um radioamador, da Marinha, aposentado, meteorologista, disse, olha, tem uma janela excelente, saio, porque lá a meteorologia muda, muito rápido. E nós estávamos já dois dias de navegação, estávamos mais ou menos, a 600 quilômetros. E, de madrugada, ele chama no rádio, e disse, Wilfredo, te prepara. Digo, o que que houve? É com urgência, eu sei que você não tem mais volta, está chegando uma das marcas, maiores tempestades de inverno, aqui na Nova Zelândia. Os carneiros, nos pastos, na Ilha Sul, estão congelando, te prepara. Bem, aquele, aquela foi, o nosso barco tem dois, machos, 17 metros de altura, colocamos uma vela, bem pequena, na proa, que nós chamamos bem na frente, baixamos a vela no meio, e uma vela, bem pequena atrás. e ficamos esperando, e veio realmente com 135 km por hora. É o vento que deu, aquele ciclone Catarina, deu na costa de Santa Catarina. Mas o grande problema aí foram as ondas. Nós tivemos ondas de 10 metros de altura. E, quando você pega a onda, dessa, dessa altura, você, é como uma prancha de surf, você pega uma velocidade espantosa. E a tendência do barco é atravessar. Se você deixar, não pode, você tem que controlar na roda de leme. Se deixar atravessar, o barco capota. E, assim, nós, nós estávamos com menos 5 graus de, nós estávamos com menos 5, de frio. A sensação térmica era muito forte lá, muito frio. E, aconteceu uma coisa, que eu estava na roda de leme, a Heloisa tinha que me substituir, chamei ela. E aí, eu fui lá para baixo, botei no piloto automático por alguns minutos, quando nós estávamos conversando, escutei um barulho seco. Quer dizer, puxa vida, perdemos os nossos cilindros de mergulho. E, de repente, um barulho ensurdecedor. No primeiro momento, eu pensei que nós tínhamos batido numa baleia. No segundo momento, eu pensei que nós tínhamos batido num container. Porque, um ano antes, nós perdemos um casal, amigo nosso, alemães, que eles desapareceram no mar, onde o navio perdeu 18 containers. Os containers, eles vão depois para o fundo, mas ficam muito tempo flutuando. Alguns deles é hermeticamente fechado. Deem sair lá para fora, a Heloisa põe o cinto de segurança. Quando eu botei o cinto de segurança, olhei, os dois mastros tinham caído. ou seja, um cabo de aço, nós mandamos trocar todos os cabos de aço, novos, na Nova Zelândia, porque um estava comprometido, e um cabo de aço não resistiu. Eu acho que o operador, entende, que prensou os cabos de aço, ou a máquina deu um defeito. E aí, caíram os mastros, e nós ficamos lá. Tínhamos que tomar uma decisão. Eu sempre digo o seguinte, eu não tenho tripulante dentro do bar que não tenha medo de nada. O conceito de medo é o seguinte, uns têm mais, outros têm menos. Mas jamais, jamais no mar, pânico. Pânico, realmente, você, como falei, você sucumbe. Então, naquele momento, como foi bom os treinamentos? Fizemos o que tínhamos que fazer, e a decisão foi de cortar tudo, e tudo foi para o fundo do mar. Nós estávamos, 350 milhas da Nova Zelândia, e estávamos com 400 milhas no motor, voltar para Nova Zelândia, porque se fossemos a favor da tempestade, não íamos chegar em Tonga, que era 700 milhas. E aí, fomos jogados para cima de um banco de areia, com 47 metros de profundidade, sem problema, mas chegou um momento que uma onda cresceu, cresceu, o barco foi subindo, subindo, subindo. Uma sensação horrível, que parecia que a gente estava dentro de um carrinho de montanha-russa, muitos de vocês devem ter assistido o mar em fúria, entendo, uma sensação muito, eu pensei que nós íamos capotar de proa, pô, para ficar embaixo dos 25 toneladas. Aí, nós caímos 5 metros, uma onda passou por cima, estava tudo fechado, e aí eu parei. Como a gente chama na gíria, não adianta dar murro em ponta de vaca contra a natureza. paramos, fechamos tudo, e ficamos esperando até a tempestade passar. Passou a tempestade, fomos adiante, só que pegamos mais duas menores, mais dois dias e meio para fazer as 380 milhas, 11 dias para voltar. Mas a marinha da Nova Zelândia queria nos resgatar, perguntaram, que eles estavam com uma fragata pronta, disse, não, que nós íamos voltar com nossos próprios meios, porque o barco estava seco, porque nós não tínhamos seguro, porque eles só faziam seguro naquela oportunidade para quatro adultos no barco, e nós éramos só dois. Então voltamos com os nossos próprios meios, chegamos em terra firme, em um porto seguro, graças a Deus. Mais uma pergunta. Seu nome? Antônio Leiva, sou de Brasília, e inicialmente quero dizer que a família Schumann é orgulho para o Brasil, não é? Parte para uma aventura e pensando no bem, que é educar, é transmitir coisas boas, então realmente vocês são orgulho para o Brasil. A minha pergunta, baseada naquilo que o senhor falou, daquele chefe índio que no fim foi solidário e salvou sua pele perante os outros, é se o ser humano, com relação aos sentimentos fundamentais, ele é o mesmo, é a mesma coisa em todo o mundo, o povo que vocês conheceram, ou se há diferenças com relação ao amor, sentimentos assim nobres. Você quer responder? Pode responder. Não pode. O que a gente aprendeu, o que a gente assimilou nessas viagens todas, conhecendo mais de 45 países, é que a gente descobre que o ser humano é basicamente muito, é o mesmo, é muito solidário. Eu acho que faz uma diferença, você está falando aí de ser brasileiro, que ser orgulho, ser brasileiro, faz a diferença que nós somos brasileiros. Em todos os lugares que nós chegamos, com exceção do chefe Leota lá, mas em todos os lugares que nós chegamos, nós dizíamos, nós somos do Brasil e todo mundo nos recebia muito bem. Primeiro que nós não temos assim, nós sentamos no chão igual as pessoas sentam, andamos igual eles andavam, tentávamos pelo menos dizer algum, como o professor falou, conversar, pelo menos um cumprimento. E eles diziam, puxa, vocês se deram o trabalho de aprender a falar, ou pelo menos nos cumprimentar, por exemplo, em feed, bula. Então, você faz uma introdução para falar com as pessoas. A gente não chega em nenhum desses lugares de cara amarrada, de cara feia, porque eu sou tal, porque eu vim de barco, que nada. Pelo contrário, nós chegamos e somos muito bem recebidos. Quando eles sabem que nós somos brasileiros, então a recepção é muito maior. Como ele falou que jogou futebol, qualquer coco que tiver e botar no pé, então, se é brasileiro, vai jogar futebol mesmo. Mas nós fomos bem recebidos em todos os lugares, não tivemos nenhum atrito, nenhum lugar que nós fôssemos maltratados. Então, nós vimos que todos os povos respeitamos as culturas, estivemos nos países muçulmanos, onde nem de manga de fora a gente podia andar. Tivemos em lugares onde, por exemplo, nós tínhamos que andar despidos como os nativos. Nem era vestidos, era despidos. Eu andei com uma cordinha de coco aqui, com folhas na frente, folhas atrás e o Alfredo de tanga. Então, nós nos vestimos de acordo com o, digamos, a roupa do local. Então, nós não tivemos problemas assim nenhum e vimos que se você respeita aquele costume, aquela pessoa, eles também lhe dão respeito. E, basicamente, as pessoas são muito receptivas, são muito solidárias. se você tem qualquer problema, eles querem lhe ajudar e nós também ajudávamos as pessoas que precisavam. Então, nós tivemos esse privilégio de poder viajar, conhecer e ter esse contato com as pessoas. Nós passamos numa ilha, para você ter uma ideia, que moravam quatro famílias e nós estávamos passando ao largo e, de repente, a gente viu uma luz como se fosse uma luz. E o Alfredo falou, vamos entrar, vai ver que estão precisando alguma coisa. Aí, nós entramos numa entrada difícil para entrar no meio dos corais e tal. Aí, chegamos lá, pensamos que precisavam de algum auxílio, alguma coisa, que é muito difícil de chegar lá. E eles disseram, ai, que bom, estavam fazendo sinal porque faz tempo que não passa ninguém aqui de fora. E nós queríamos, e nós tínhamos falado, então, vamos passar dois dias. Nós tivemos que passar quatro porque nós tivemos que jantar na cada, na cada uma daquelas famílias, cada noite, eles iam pescar e faziam uma pescaria para jantar conosco. Então, a gente sentiu que, assim, no mundo, se você chega com boa vontade, as pessoas também lhe recebem com boa vontade. Vocês chegaram a ficar mais de 30 dias em alto mar, sem pisar em terra firme. Como é que faziam com a alimentação? Olha, nós passamos 35 dias, nós saímos, assim, 50 quilos de batata, 50 quilos de cebola, 50 quilos de laranja, todos esses produtos que duram mais. Lógico, alguns enlatados, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente come uma alimentação, assim, normal, baseada com muita fruta e muita verdura. Mas, à medida que vai acabando, eu tenho diversos vidros e diversos grãos. Alfafa, soja, feijão azuque, então, eu vou germinando os brotos. Eles me chamavam de bruxa. Eu botava aquelas coisas, daqui a pouco já tinha uma salada fresca. E a medida, lógico, você vai utilizando pêssegos em lata, vai utilizando essa alimentação. E nós temos, para a emergência, comida liofilizada, aquela famosa sopinha que você põe um pozinho e põe água, também tínhamos. E aí, vai... O cacho de banana? É, e nós botamos... Isso acontece o cacho de banana. E botamos o cacho de banana verde. Então, antes, porque no barco é muito fácil você ter uma série de insetos, né? Então, para evitar isso, a gente mergulhava o cacho de banana na água salgada antes de colocar a bordo. E saía uma fauna. Lacraia, barata, lagartixa, vocês imaginam, aranha. E aí, a gente pendurava e colocava um saco plástico e ia tirando o saco plástico só um pouquinho. Então, durava bastante. Nunca tivemos problema de frar nem água nem comida. Tinha uma bananeira no mastro, né? Tinha uma bananeira no mastro amarrada. Seu nome? William. Sou aqui de Brasília mesmo. Vocês disseram que passaram bastante tempo se preparando até se lançarem ao mar, mas também passaram bastante tempo navegando e partiram com 35 anos. Isso. Esse tempo todo, essa preparação, essa vida no mar, desses dois momentos, quando que vocês aprenderam mais? E uma outra pergunta. O Amir Klink disse que em uma determinada viagem dele, ele dormia apenas 45 minutos dentro das 24 horas do dia. Você dormia quanto tempo? E, a última pergunta, quando é a próxima viagem e para onde? Olha, nós passamos, nos preparamos e fizemos as viagens e eu posso confessar para você que saindo aos 35 anos, o que eu fiz depois me ensinou muito mais do que eu aprendi nos 35 anos primeiro da minha vida. Para mim, foi uma lição. Primeiro, uma lição de paciência, uma lição de amor ao próximo, uma lição de humildade, respeito ao mar, diversas lições, lições de cultura, lições, um aprendizado incrível, o aprendizado para poder ser professora dos meus filhos foi um outro tipo de aprendizado. Então, o tempo que eu passei depois que eu parti para as viagens foi muito mais de aprendizado, muito mais de vivência, muito mais de vida do que os meus 35 anos primeiros de vida. Foram maravilhosos, fui para a universidade, estudei na escola e tal, mas de vida que eu aprendi foi depois que eu parti. Bem, você fez a segunda pergunta. Que o Amir falou com o Amir. Bem, 45 minutos porque o Amir estava sozinho, na viagem dele. Ainda bem que ele tem a gente, né? Nós fizemos o seguinte, quando estamos a família, quando navegavam os meninos pequenos, eu e a Heloísa, ficávamos revezando a noite, quatro horas cada um, depois a gente dormia quatro horas e assim durante a noite. De manhã cedo os meninos ficavam, acordavam, colocavam o piloto automático e eles ficavam de vigília. E essa relação com os meninos foi muito bacana, foi uma relação assim muito de amigo, de pai, não era aquela política totalmente verticalizada que quando nós saímos minha política era essa, o pai que entendia tudo e ninguém entendia nada. E isso mudou, mudou completamente porque era uma confiança, ou seja, os meninos estavam tocando o barco e nós estávamos dormindo, é uma confiança total. então isso, nós ficamos quatro horas, quando tem tempestade aí é somente duas horas, não dá para ficar quatro horas, cansa demais. Então, nós hoje, com a nossa segunda expedição, foram sete pessoas, então a gente reveza muito mais, tal, então ficamos duas horas e normalmente é quatro. Com referência à próxima viagem, é o seguinte, nós estamos trabalhando seis anos nessa próxima viagem, nem o meu irmão, ninguém da minha família ainda, ninguém sabe. Nós somos uma família que guarda segredos. Vocês vão deixar para contar no Natal também, não é? Não, nós vamos contar logo, a Globo, a diretoria da Globo assinou um contrato de confidencialidade, eles estão conosco nesse projeto, nós estamos apresentando para o próximo mês para o presidente da Discovery, por quê? Um projeto que nunca foi feito pelo homem, nunca foi feito pelo homem, e é uma coisa assim que nós vamos transmitir em oito idiomas, inclusive mandarim e japonês, por quê? Quando nós estávamos em Guam, há 400 milhas ao sul do Japão, nós fizemos uma reportagem com a rádio de Nagoya, e ele estava em sétimo em acesso na nossa página, depois da reportagem passar para o terceiro em acesso, então há um interesse muito grande, são 15 pessoas no mar, e o total são 42 pessoas. Não fala mais. Não. Não, e por quê que nós não estamos contando? Porque senão outro país pode fazer na frente. Dificilmente vai ser possível, por quê? Porque nós já trabalhamos em licenças, o grande problema dessas passagens de lugares são licenças para você passar, e isso nós estamos trabalhando nesse período todo. mas eu acho que dentro de uns dois meses nós estamos divulgando nacionalmente a nossa viagem, que como a Heloísa falou, vamos sair no próximo ano, em novembro, dia 1º de novembro, por um ano e oito meses. Você falou muito dos contatos com outros países, como é que vocês tinham notícia do Brasil? Ah, nós tínhamos, através do rádio Amadorismo, e rádio, por incrível que pareça, nós estávamos na Polinésia, e daqui a pouco estávamos escutando a Rádio Nacional. Hoje, lá do outro lado, uma oportunidade também de manhã, Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, falando um programa sertanejo, às seis horas da manhã. Mas a maioria era na Rádio Nacional. Nós escutávamos uma propagação incrível, principalmente de madrugada, porque todo mundo fala, até hoje, na internet, não sei o quê, mas na hora que você está lá no Leme, sozinha, você com as estrelas, você liga o radinho lá, e aí você pega as rádios, e a rádio, quando você escuta em português. Nós estávamos, quando chegamos no Oceano Índico, a maior dificuldade, mas já próximo da costa de Moçambique, escutávamos rádios em português de Moçambique. Aí nós escutávamos músicas brasileiras, não é, Vifredo? E só para complementar, nessa viagem, nós vamos receber pessoas também. Então, vai ter oportunidade de a gente receber pessoas no barco. Visitantes, pagantes? Aqui eu estava olhando e aí bati e vi lá, tem uma pessoa de Brasília que está aqui, que navegou conosco na Polinésia Francesa, é o Nelsinho, e esteve conosco lá. Todo mundo vê você. O Nelsinho ficou conosco, foram duas semanas, não é, Nelsinho? Foi, foi assim, foi uma... E ele, inclusive, conheceu um lugar muito especial, que é a ilha de Marlombrando, que tem toda uma história, e tal, e ele participou, teve a oportunidade de participar, e um bom marinheiro, não enjoou, foi excelente. Seu nome? Meu nome é Alexandre, é um prazer recebê-los aqui. Eu gostaria, se fosse possível, falar um pouquinho da relação marido e mulher dentro de um barco pequeno no meio do mar, e se tem alguma coisa interessante para contar para a gente. Eu vou falar para você, você vê que ele não me jogou no mar, nem vice-versa, nós vivemos esse tempo todo, você vai dizer assim, nossa, qual é o segredo deles, vivem esse tempo todo e se dão bem. O que que aconteceu? Isso começou quando nós começamos a navegar. Aí começamos a navegar, viu, o Fredo gritava, caça, puxa, e não sei o quê. E eu comecei a me sentir, sabe, disse, poxa, esse cara está gritando comigo o tempo todo, né, e eu gritava com ele também. E aí, às vezes, a gente brigava. E aí, o que que nós resolvemos? Vamos começar de já a resolver esse conflito, a fazer as pazes. Porque, se nós deixássemos cada vez mais, como ele falou, o rancor, não só entre ele e eu, entre ele e eu e os nossos filhos, desenvolver, já imaginou numa tempestade, ele diz assim, ó Isa, me ajuda aqui. Eu digo, eu não, estou brava com você, não quero nem saber. Que se dane o barco. Mas, na realidade, nós estamos literalmente dentro do mesmo barco. Nós temos que trabalhar juntos. Ou ele me jogava no mar e me afogava, ou vice-versa, ou a gente trabalhava juntos. muitas vezes já. Em público, hein? Mas, na realidade, nós fomos aprendendo. Nós nos brigamos, nós somos iguaizinhos a vocês. Nós somos pessoas, marido e mulher, sabe, pai e mãe, brigamos, temos discussões e mantemos a nossa personalidade e individualidade. Tem música que ele escuta que eu não gosto, tem coisas que ele, sabe, somos completamente diferentes. Agora, eu soube manter a minha individualidade, ele é dele, agora uma coisa também, eu compartilhar, porque não sou só eu que vou para a cozinha, viu, o Fredo cozinha também, e a gente dividiu sempre as tarefas. Então, hoje é dia de você, você limpa o banheiro, eu limpo o banheiro. A tripulação toda, sempre dividir as tarefas. Mas mesmo somente estamos nós dois, a gente divide as tarefas, a gente compartilha as tarefas. E eu acho que é por isso que dá certo conosco. E nós conversamos muito, minha mãe dizia assim, poxa, vocês estão esse tempo todo dentro do barco e ainda conversam? Eu digo, é isso aí. A gente, e o principal, o que que é? É que é o amor, é a paciência, é o bom amor e o sonhar junto. Isso é o fundamental. Não é verdade? Bom. Se eu disser mentira. Se a pessoa se disser não, para mim é almirante. Eu costumo dizer que ele é o capitão, né? E ela é almirante. Queria só deixar para vocês o site da Família Schurman, que é? www.famíliaventura.com.br Quem quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, a gente responde todos os e-mails. Não no mesmo dia, talvez assim uns três, quatro dias, mas nós respondemos, viu gente? Nós não deixamos ninguém sem resposta. Então, é Família Ventura. E foi um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas nossas experiências. Obrigada. Obrigado. 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 minti, faltar